Desenvolvimento da relação familiar. A dinâmica entre Tyler e sua família, embora às vezes tumultuada, evolui ao longo da série, destacando a importância das relações familiares na adolescência e a presença de temas fantásticos. Além dos elementos do cotidiano, a série inclui situações fantasiosas e mágicas, que adicionam um toque único à narrativa reconhecimento da série no exterior. Morty Fiedi ganhou reconhecimento em festivais internacionais, contribuindo para a promoção da produção televisiva australiana em escala global trabalho de maquiagem e figurino. A equipe de maquiagem e figurino recebeu elogios por retratar autenticamente a adolescência, evitando estereótipos exagerados.